Bahia Formosa, se não me engano, lá com os alunos do dia de crack, lá no campeonato juntamente com o Doutor Gênero Tício. Até com o próprio vice-prefeito, a gente veio lá naquele colégio, no colégio da Loura, no município, onde uma sala tinha dois ar-condicionados. Então, no município pequeno daquele, a gente veio aqui, já bem desenvolvido, e a gente aqui já é um município que tem um comércio bem avançado e a gente precisa valorizar mais os nossos alunos. Então, parabéns e que Deus abençoe e vamos correr atrás de fé em Jesus e vai conseguir esse bendito ar-condicionado na sua sala de água. Agora, dando continuidade, peço, infelizmente, mas uma vez eu venho aqui indignado e um pouco triste com a política local do nosso município. A gente fica triste porque a gente vê uma gestão que fica ousando dos cargos que tem e no sentimento das pessoas para fazer criar um mal-estar na política. Então, eu vejo aí vários colaboradores e amigos meus que estão junto comigo e fazem parte da gestão que estão preocupados, preocupados com o direito, preocupados com a atitude que eu venha tomar, preocupados com qual é o lado político que eu devo ficar, porque até entendo que estão preocupados com seus devidos e empregos. Mas eu quero dizer a todos que não se preocupe comigo. caso eu venha tomar uma atitude política diferente da qual vocês desejam, aqueles que tiverem coragem, quiserem permanecer juntamente com o emprego, eu peço até que vocês se afastem de mim, porque ninguém sabe daqui para frente o que é que vai acontecer. Então, eu vejo aí, infelizmente, essa é a política nojenta que eu aconso. Então, para não falar muito, não me estender, eu peguei ali um pensamento de Bertolt Brecht e vou ler aqui e vou passar essa mensagem aqui para a gestão que aí está para que ela saiba que nunca é nada para sempre. Então, eu vou ler essa mensagem a partir de agora. Elogio da dialética é o nome da mensagem. Então, essa mensagem diz assim. A injustiça avança hoje a passo-fim. Os tiranos fazem planos para 10 mil anos. O poder é pregoa. As forças continuarão a ser condução. Nenhuma voz além dos que mandam. E todos os mercados colocam para exploração. Isto é apenas o meu começo. Mas, entre os oprimidos, muito há que agora dizem. Aquilo que nós queremos nunca mais alcançaremos. Quem é que está vivo não diga nunca. O que é seguro não é seguro. As forças não continuarão a condução. Depois de falar os dominantes, falarão também os dominados. Quem, pois, ousa dizer nunca de que depende a opressão, prossiga. Depende de nós. De que depende que ela cabe. Igualmente, depende de nós. O que é esmagado, que se levante. O que está perdido, que lute. O que sabe que agora chegou, que há, aí quer e retenha. E nunca será ainda hoje. Porque os vencidos de hoje serão os vencedores de amanhã. Que sigam a dizer para essa mensagem. Cumprimento à mesa. No nome do senhor presidente Ednaldo. Vereador Amilson. Rafael. E aos meus pares que se encontram aqui presentes. A toda casa. Também com a presença aqui do Jardel. O Jardel. O Jardel. E toda a imprensa. Eu venho aqui, senhor José Cícero. Reiterar uma indicação. Do pedido no quebra-mola. A rodajaria principal do, mais do matadouro. E teve um acidente lá. Tem já uns meses. Eu pedi a população daquela região tem. Cobrar. As 164 mulheres. Compareceu ao evento. Comemoração. Dia das Mulheres. E a comemoração. Dia das Páscoas. Dia das Páscoas. Ótimo. Pela pastora Jayane. Dia Liete. Elisa. Minha esposa. Rosinha do Caetano. E outras mulheres. Quero dizer que esse evento. Vai continuar. Vai ser tradição. Do nosso município. Também tem um projeto novo. Que estou trazendo a esta casa. É o instituto. Onde vai ser instalado. O prédio já está em construção. Ali de esquina no bairro do Matadouro. Onde vai ter uma academia. Que cuide. De obesidade. Da mulher. Também vamos ter. Clínico geral. Nutricionista. Ginecologista. Vamos ter o autorrinho. pediátrico. O prédio. Revezando diárias. No bairro do Matadouro. Vereador. Cícero companheiro. Traga essa casa. A cada dia. Um trabalho. Que venha ao desenvolvimento. Do nosso município. Sabemos. Sabemos. Que o nosso povo. Passa por dificuldades. Saúde. Assim como a. A minha cunhada. Fernanda. Subiu a curva aqui. A educação. Que é o ar condicionado. Hoje. Fernanda. A gente. Temos hoje. A melhor escola. Do nosso município. Construída. Pelo prefeito. Adiano Barros. Mas. A desejar. Os ar condicionado. E pode. Com esse vereador aqui. Cícero companheiro. E os. Dez. Vereadores. Dessa casa. A gente tem. Cobrado. Os ar condicionado. Não tem sido. Fácil. Referente. Você falou. Que não entendo. Que é a política. Mas. Quando a gente. Vem fora da casa. Eu vou conversar com você. Eu que é a política. Sua mãe. Ela vive no meio político. E tem passado. Acho que. Em casa. Para você. Quebrando o protocolo. Da casa. A gente. Hoje. Vê. Que tem. Direito. De cada um. Se expressar. Referente. Nas cobranças. Hoje. No último ano. E saída. A gente. Aceita. E a gente. Leva. Também. Para plenário. Para quem. Possa. Cobrar. Vigorosamente. Dessa cidade. Então. Parabéns. Pela sua atitude. Pela belíssima carta. Perfeito. E da sua expressão aqui. Em plenário. Essas são minhas palavras. Bom dia. Bom dia a todos. Seu presidente. Queria saudar a mesa. Aonde sua pessoa. Saudar as vereadoras que se fazem presente. Vereadora Márcia. Vereadora Rita. Saudar essa plateia que se faz presente. Nessa manhã. Saudar os meios de comunicação. Saudar aqui meu amigo grande. E todos que se fazem presente. Nessa fase. Senhor presidente. Queria aqui. Parabenizar. Essa jovem brilhante. Que vem a esse público. E que dá. Uma aula de cidadania. A todos aqueles que se fazem presente. E aqueles que gerem este município. Essa cobrança. Aqui várias vezes. Já foram feitas. Vereador Cícero. Como o senhor fala. Do protocolo. De último ano. Que se quebra. Isso é uma decisão de mesa. E aí o regimento interno. Nos garante isso. Aqueles que acham. Que pode contestar. Cabe a justiça procurar. De fato. O que nós vivemos. Senhor presidente. Nesse município. É perseguição política. De fato. É notório. O jogo político. Que acontece. Mas esse embate. Diz-se aqui. Nessa casa. A gente vai levar. No plano político. Na hora da política. A gente vai levar esse embate. E vão mostrar. Diferentemente. Daqueles. Que dizem. Que nós somos contas. E que nós. Queremos sim. É o bem dessa cidade. E não. Tem um propósito. Onde se beneficia. Só uma família. Ou duas famílias. Ou três famílias. Faço desafio. Aqui e hoje. Nessa casa. Vereador Cícero Jardim. E confirmou a mim. Não teve. Um líder político. Esfera estadual. E federal. Que trouxe. Tanto recurso. Para esse município. Com uma família. Albuquer. Que veio a essa cidade. Que em oito anos. Sabe em todos. O que eu falo. Que transformou. Afinal de contas. Já foi dito aqui. Afinal de contas. Parcerias. Se acabam. Afinal de contas. Pouco tempo atrás. Tivemos ambulância. Tivemos reta escavadeira. 23 de agosto. Olhem aí. No celular. E vocês. Site. JG Notícia. Prefeito Adriano. Se encontra. Com o governador. Paulo Dantas. Com apoio. De deputado Antônio Albuquerque. E concili. Consolida. Apoios. De infraestrutura. A prefeitura. De Joaquim Londres. Que são essas conquistas. JG. Está aí. Não é o vereador. Estou falando. Que está escrito. São três pontos. Conseguiram. Três pontos. Conseguiram. O acesso. A rotatória. Conseguiram. O acesso. Da usina grisa. Onde tinha uma indicação. Da vereadora Márcia. Isso não foi. Eu que estou dizendo. Isso é a reportagem local. E hoje. Vem com discurso. De que. Não foi feito nada. Parceria se acaba. Entendo. Como a nossa parceria. Pode ser acabada. Também. Mas quero aqui. Senhor presidente. Dizer o senhor. Independente da política local. Independente do que aconteça. Vamos junto. Vamos continuar nessa batalha. E quero dizer. Ao povo de Joaquim Londres. Aqueles que confiaram. Na gente. Aqueles que confiam. Numa Joaquim Londres melhor. Numa Joaquim Londres sem perseguição. Onde um pai. Que não pode ser candidato a vereador. O filho já foi perseguido. Que é isso. Porque o pai. Não pode expressar. De querer ser um representante. Da sua cidade. Que ele escolheu. Para viver. Para acolher sua família. É essa política. Que vamos. Fazer aqui. É essa política. Que queremos. Vai lá. Esse ponto de reflexão. Que eu quero. Que todos. Que estão nos ouvindo. Que escutem. Que reflitam. Entendo. Que na política. Tem o lado. Que está do lado. O lado. E tem o lado. O lado. Respeitem. Só isso que eu peço. O respeito. Ele é primordial. Para que tudo. Venha caminhar. A passo lá. Dessa forma. Seu presidente. Confesso. Senhor. Que. As próximas sessões. Irão ser calorosas. Pois está bem. Já tem o áudio. Eu já tenho o áudio. Do. Do chefe. Ameaçando. Funcionário. Liguei. Maria do Cícero. Ele não vai dizer. Que é mentira minha. Que ele já disse. A minha ontem. Ele sabe. Do que eu estou falando. Ele disse. Eu confio. Não precisa eu escolher. Ele sabe do que eu estou falando. Então. Vamos seguir. Vamos seguir. Nós. Escolhemos. O projeto. Do leituritano. Nós. Escolhemos. Entendemos. Que esse projeto. É o melhor. Para Joaquim Gomes. Esse projeto. Pode sim. Agregar. Com outros pensamentos. Política. Sabem aqui. Os vereadores. Vou repetir. Teve-se uma reunião. Após mais de um ano. Como gestor dessa cidade. Nós tivemos essa reunião. Essa reunião. Já relatei aqui. E essa reunião. Foi. De manchada. No outro dia. E essa reunião. A culpa é do Abilson. E essa reunião. A culpa é do Edinaldo. E essa reunião. Ficou com o peso. Para nós dois. Para o Léo. Que tomamos a posição. E que. Defendam. O direito de todos vocês. Vocês tomaram a posição de vocês. Então. Tem que nos respeitar. Pela posição que nós tomamos também. Porque. Não adianta. Só eu respeitar. Se o respeito. Não for. Na via. Da contramão. Mão em contramão. Dessa forma. Seu presidente. Não é fácil. Estar aqui. Nesse momento. Está discutido. Um projeto. Que nós participamos. Há sete anos. E cinco meses. Nessa casa. Que contribuímos. Para o crescimento. Nesse município. Suba um aqui. E diga. Que essa casa. Nunca contribuiu. Para que se fosse tido. Um diálogo. Para que se fosse tido. A paz. Nesse legislativo. Todos nós sabemos. De um histórico. Dessa casa. A população. Não esquece não. E estamos aqui. Firme. E forte. Para representar. Aqui não é o meu propósito não. Repito. O meu propósito. É uma Joaquim Gomes. Sempre melhor. Independente. De quem seja. O seu prefeito. Da época. Porque repito. Tudo passa nessa vida. Tudo. Não tem esse. Que não vai passar por aqui. E que depois vai dizer. Estou com a minha cabeça. Sossegada. Fiz o que pude. E o que está no meu alcance. Então dessa forma. Seu presidente. Estarei entrando. Sim. O artigo. Da constituição. Me garante. Eu como vereador. Que aqui estou. Exercendo o meu mandato. Irei entrar com a punição. Sim. Esse chefe. Que vive intimidando. Quer intimidar. Intimidime a mim. Como vereador. Não vai intimidar amigo meu não. Que tem um emprego. Quer intimidar. Intimido a Nilson. Pode vir. Agora vira de peito aberto. Porque eu estou de peito aberto. Aí ele vai discutir. A matéria. Do processo. Da justiça. Quem tem a razão. Não irei brigar. Nem sou homem para isso. Iremos discutir. No âmbito legal. Se acham. Que é normal. Um chefe. Chegar no grupo de WhatsApp. E dizer. Quem não vota no prefeito. É contra. Quem vota no vereador. Quem não apoia. Vai para a rua. Isso é o que? Estão usando. Quer usar. Essa casa também tem poder. E aqui eu peço. Os senhores vereadores. Sabem todos. Que já passaram pela oposição aí. O que já sofreram. Sincere companheiro. Vereadora Márcia. Sabe o que eu estou falando. Ele sabe o que eu estou falando. O jogo que se faz. De criar. Confusão na cabeça da família. Para criar. Essa política nojenta. Vamos enfrentar o embate. Vamos enfrentar aqui. Vamos enfrentar aqui. Vamos enfrentar na rua. O povo. Cadê a água? Cadê a água das casas novas? Não ia sair esse ano? Bora. Cadê? Eu quero aqui o embate. É o que? Os sete milhões? Ah. Os sete milhões da funasa vai sair. Mas não, né? Vamos ver. Eu peço a Deus. Eu oro. É o Espírito Santo. Que o Senhor abençoe. E que esses sete milhões saiam para a casa nova. Porque aquilo não é um projeto da prefeitura do Joaquim Combi, não. É um projeto da população que necessita. Nem é de vereador aqui, não. Sabe o que é? Vai lá. Quatro horas da manhã. Cinco horas da manhã. Uma mãe de família com a bacia na cabeça. E com dois filhos dentro de casa. Isso sim. No século XXI, não estamos vendo isso aqui nessa cidade. Ah, mas os sete milhões é pequeno feio, né? Tá bom. Vamos esperar. Eu quero ter vida. Para ver, pelo menos nesse final de ano, meu Deus. Dê essa bênção àquele povo. Que a prefeitura vai colocar em nome de Jesus. Aquela água bendita, sonhada daquele povo. Eu creio que isso irá acontecer. Eu creio. Eu peço a Deus. Então, seu presidente, me aloguei. É um momento de expressão todo do que está acontecendo. Iremos ter novos capítulos. Aí entendemos que o projeto que foi criado, ele teve continuidade. Mas, como o vereador Cícero disse, a mim, parcerias se acabam. Mas as amizades e o respeito, jamais. Muito obrigado, seu presidente. A gente só optou por escolher um partido para ser pré-candidato para as amizades e gerar essa política. E os próprios... Posso se deixar um beijo da gente, que viu a reunião do prefeito, chamava de partido contra o grado. E o próprio grado assumiu o seu rito por acaso para ser contra. A gente não tem direito a escolher um partido. A gente não tem direito de fazer uma opinião própria. E a gente é possível falar aqui em democracia. O que é democracia é essa? Democracia ditada. Que só pode fazer o que quer. Então, como eu disse aqui, já fiz o compromisso. Vou batalhar. Pode me perseguir. Eu só tenho certeza de uma coisa. São 14 mil eleitores. E eu vou bater na porta de meus amigos, da minha amiga. Eu quero ver quem é que tem essa maior liberdade de coberta das pessoas. Se ele tem essa liberdade de fazer as pessoas serem contra mim, é o direito também das pessoas. Mas, vamos ver. Eu estou pronto para tudo, como já disse. Vamos para o ele. O vereador Paulo Henrique Batista pode fazer a sua palavra. Todos. O dia a todos, os vereadores, o pessoal que trabalha nessa casa e o pessoal que sempre acompanha as sessões. A aluna Fernanda, do Colégio São José, trouxe aqui uma reivindicação referendo aos ar-condicionados, os quais, aluna Fernanda, é um direito de vocês. Esse direito de vocês, no âmbito das reformas escolares, quando esse prefeito maldoso, malicioso, assassinou o direito dos professores de receber o rateio dos precatórios e fez uma reforma maquiada, a qual eu disse várias e várias vezes. E ele criou uma desculpa na maneira dele de conduzir e respeitar as pessoas que está aqui um espelho nessa Câmara. Ele tinha 90% da Câmara e hoje ele corre o risco de ter só 30%. Tendo ainda, com uma decisão futura, a Idé Dinaldi Amilson, isso é uma falta de compromisso que ele tem com os aliados. Imagine com o povo. Fernando, eu lhe digo que o vereador legisla nessa casa. Ele cobra, assim como a vereadora Márcia já cobrou, Amilson, Rita, Nelciano, Niu, Guedes, Ninda Pimenta, Amilson Rafael, Cícero Companheiro, eu, o vereador Sambéca, Edinaldo Antônio, mas quem executa é o prefeito executivo. Ele não executa porque ele não tem compromisso com os cidadãos. Ele não faz porque ele acha que não deve. Agora, lhe dá com o número de dinheiro, ele sabe. Quando ele recebeu o dinheiro da Verde Alagoas, 24 milhões, e ninguém sabe como esse dinheiro foi gasto. Quando ele recebeu os menos 24 milhões dos professores, esse dinheiro evaporou. Mas seu momento vai chegar para a gente expor ao povo de Joaquim Gomes, que conduta é essa sua e maldosa de que forma você usou esse dinheiro, prefeito? Vereador Edinaldo e Amilson, o que o senhor está passando hoje e o seu povo pode passar é o reflexo da má conduta de um homem maldoso e malicioso que não considera os seus e nem os aliados. O meu pessoal, o pessoal que eu conquistei no âmbito da política, ele demitiu sem excluo nenhum. E quem procurou um outro vereador, ele ainda reconsiderou e outros ele simplesmente demitiu. Da má, isso não foi diferente. Digo a vocês que vocês estão no caminho, o deputado que tanto fez com o Joaquim Gomes, as ações dele são notórias, e ninguém pode negar isso. Vocês simplesmente são uma situação pela qual foi criada pelo próprio prefeito quando ele manda vocês virem para o republicano e do nada esvaziar o partido. Mas vocês, pela conduta moral e ética, vocês estão mostrando a ele que não tem rabo preso e que o compromisso é com o povo de Joaquim Gomes. Às vezes eu cito, assim, algumas coisas referentes ao vereador sincero como a ele, dando exemplos assim, feita a Cacime e outros. E ele, no âmbito que o menino aqui tiver um discurso caloroso, ele deu uma carta aqui dizendo que o compromisso do deputado Antônio Albuquerque com o prefeito Adriano Barros, com o Adriano Cumpriu, dando a ele a votação mais expressiva da história de Joaquim Gomes. E que o compromisso ali acabou, tendo o prefeito Adriano Barros cumprindo naquele momento o seu compromisso com o deputado Antônio Albuquerque. Povo de Joaquim Gomes, de todo o meu coração, e por tudo que vocês vêm passando na falta de respeito, o compromisso de vocês com o prefeito Adriano acabou, porque vocês já votaram nele por duas eleições. Vocês têm que olhar para os filhos de vocês, vocês têm que ter um prefeito parceiro e amigo que atenda vocês, não que ignore. O povo de Joaquim Gomes sempre teve a liberdade e teve os braços abertos dos políticos da nossa terra. Ele está convivendo aí, vivendo por sete anos, um coronel maldoso que não considera político nem eleitores e muito menos aliados. E dizer a vocês que ele é tão maldoso, assim como o vereador Almeida falou, e eu repito, e já falei aqui por várias vezes, foi feita uma enquete e eu recebi o resultado dela aqui, onde esse próprio prefeito, traíra e falso, ele nasceu politicamente na casa do vereador Ninho da Pimenta, o qual é amigo pessoal dele, o pai do meu pai, tio da primeira dama, e eu tenho vários áudios do grupo, a primeira dama, o pessoal mandando o áudio pedindo para que o pessoal vote no Jonas, no enquete de vice-prefeito, onde essa é o senhor com cinco mandatos de vereador, com o respaldo político que tem, com números expressivos em uma pesquisa de vereador, que temos aí, pesquisa do governo do Estado, o senhor com a conduta moral e ética que tem de aliar desse homem à sua própria sobrinha, querendo subtrair o homem de bem que o senhor é, e político do senhor é, dizendo que o Jonas, uma pessoa que não tem expressão nenhuma, irmão dela, ou o William Barros, que nunca deu um quinto de sal a ninguém de Joaquim Gomes, tenta lhe subtrair, e uma pesquisa, que é uma enquete, bota uma pesquisa na rua, e bota o nome do vereador Ninho da Pimenta e do Jonas para ver se nenhum deles ganha do vereador Ninho da Pimenta, a conduta dele é tentar desmoralizar os aliados e deixar a gente embaixo dos pés. Mas você, prefeito, é quem vai pagar o preço. Eu digo que o senhor vai pagar o preço porque o senhor brinca com o povo de Joaquim Gomes a exemplo. Eu vou dizer uma frase assim, em nome da fé do nosso povo, que o povo é um povo religioso, o senhor ironizou com a igreja católica, tanto a igreja de São Sebastião como a de São José, como quando o senhor fez um leilão, eu já disse aqui, e subtraiu esse dinheiro por dois anos, sem dar satisfação nenhuma ao padre e muito menos às irmãs. E depois o senhor simplesmente chamou depois de dois anos, dando o padre para uma irmã, e fez uma reportagem já para a notícia, dizendo que estava entregando o dinheiro para o leilão. O senhor subtraiu esse dinheiro das entidades religiosas, a exemplo das irmãs de São José, que são um exemplo para o nosso município, que chegaram aqui em 87 e praticamente adotaram os filhos de Joaquim Gomes. A ironiza. O senhor tem um vice-prefeito, o qual faz parte da Igreja Assembleia de Deus, e onde vocês tiveram apoio em março no primeiro mandato, o qual hoje é o candidato a prefeito, eu pergunto a vocês, vocês quando ganharam, fizeram um culto de ação de graças aqui na praça, me diga quantas vezes vocês abraçaram de volta o povo religioso do nosso município. A conduta de vocês era conduta maldosa, os religiosos estão vendo, o povo da nossa terra, os agricultores, e você vai pagar o seu preço, porque é sua conduta falsa, mentirosa, você vai pagar o preço com o povo de Joaquim Gomes, com os religiosos, que você ironiza, a sua mulher, que era evangélico, do nosso município, conhece e reconhece a conduta dela, e a sua conduta principalmente, o sua hora vai chegar, prefeito, eu muito obrigado. Ele faz da gente um biquetinho, ele usa o, ele usa o tempo de joga-posta, assim como ele fez com o seu ninho, os quatro anos passados, o seu ninho era o melhor para mim, o seu ninho não serve nem para serviço, para cima, nem para sempre, nada do vetor, ele brigou pelo tempo, mas enfim, é assim mesmo. Convido agora, a vereadora Márcia, para o professor que está falando. Presidente Aguinaldo, cumprimento a todos os vereadores, todos os amigos presentes, todos os que estão em casa, ouvindo, esse debate aqui, bom dia, meu amigo Cristiano, os amigos que estão aqui, eu hoje, não poderia deixar, de parabenizar a Fernanda, pela atitude, uma criança, que vem aqui, e parabenizar o presidente, e a mesa, porque deu espaço, uma voz para a criança, uma criança que está sendo prejudicada, não só ela, mas eu como representante, e essa casa não pode ficar atalada, não pode deixar de ouvir. Então, Fernanda, parabéns, nosso trabalho é esse, fiscalizar, trazer o melhor, para a nossa população, e principalmente, para as crianças, de nosso município, que daí é o futuro, e a educação é a base de tudo, e para ter uma educação de qualidade, precisamos ter sim, espaço adequado, com qualidade também. No verão, é o calor, e no inverno, é a chuva. Infelizmente, os projetos elaborados, nas missões, recuperadas, ou reestruturadas, não fez assim. Percebe-se, que tem muita coisa a desejar. Porque, quando eu disse, sim, a uma, prestação de conta, onde foi usado, o dia da educação, 23 milhões, que desses 23 milhões, 60%, era para ser destinado, ao pagamento, de funcionários, da educação, professores, e serviços gerais, a todos os outros, esse dinheiro, nunca foi prestado, conta, e essa casa, veio aqui, um projeto, de recuperação, de prestação, de conta, e foi arquivado, mas, eu dei, essa vereadora, eu disse sim, nós precisamos, da resposta, a quem faz a educação, do nosso município, e daí, não fui só perseguida, mas meus amigos, meus amigos, gente, não foi o que tem emprego não, muita gente, ficou com a rede de mim, achando que eu tinha 20 empregos, cada vereador aqui, tinha 23, pode ser feito, 20, 50 ou 100, mas essa vereadora aqui, as pessoas que foram retiradas, foi que votaram em mim, e quando eu, ganhei, já trabalhava, então assim, fiquei triste, no momento, mas, com a certeza, de não me arrepender, jamais, vou fazer o que é certo, fazer o que é certo, porque quando você, se compromete, a vir aqui, ser vereador, você tem que ter, compromisso com o povo, porque eles que me elegeram, porque quando essa vereadora, foi convidada, para ser vereadora, eu não vim, só para fazer, composição em partido, eu disse que ia, para lutar e ganhar, para ter meu espaço aqui, como eu consegui, e um mês, eu tive quase 500 votos, então assim, eu não entro numa briga, para desistir jamais, eu entro com coragem, com determinação, e com, coragem de mulher, porque tem muita gente, que acha que mulher é frágil, pode até ser, mas essa vereadora aqui, tem nada de frágil, essa vereadora aqui, é dona de casa, mais de 35 anos, na educação, e onde eu passei, eu procurei fazer um trabalho, de igualidade, de respeito, e de transformação de vida, na educação, como secretária de educação, fiz o meu trabalho, de quase 4 anos, onde nós, transformamos, vida de muitos alunos, que não sabia ler, nem escrever, estava nas séries, perdido, sem saber, no quinto ano, seis semanas, até no século ano, nós conseguimos, abrir caminho, para essas crianças, aprenderem a igreja, e eu estava de frente, lutando para que acontecesse, de verdade, não só no papel, e nós fizemos sim, uma transformação aqui, ainda hoje, temos lá, Rio Grande do Sul, o projeto de Eva, grupo de estudos, sobre educação, e pesquisa, e nós fizemos sim, trazemos uma diferença, para esse município, onde, levamos, né, o ideia desse município, lá para cima, como diretora da usina grisa, fizemos um trabalho, belíssimo, e está lá, o resultado, a cobrança, de uma qualidade, de espaço melhor, cobrei, também cobrei, para lavar, as panelas, cozinha pequena, e outras coisas, de queiras, destruindo os, os quadros, que quando chove, água desce, de parede abaixo, todos os quadros, que coloca, são, tem que ser trocado, e isso, usa despesas do município, só essa vereadora, não soube, não é só agora, porque sou a oposição, não, essa vereadora, três, três anos e meio, quase estou aqui, mas sempre procurando, procurando o melhor, para o nosso povo, para o nosso município, coloquei o projeto, Mirante do Buflo, projeto Mirante do Buflo, nossa região, uma região, e poderia estar sim, na rota do turismo, mas infelizmente, quem está na gestão, nunca teve um olhar, de trazer o turismo, quem vai trazer renda, para o crescimento, do nosso povo, nunca, eu estou sabendo, que colocaram lá no Mirante, umas tábuas, que hoje, eu estou vendo, que a vila ali, pode causar, um acidente grave, que nós estamos vendo, as postagens, das pessoas, que sobem lá, sem a mínima segurança, achando, contemplando a beleza, mas não sabe, o risco que está causando, gente, se começou o projeto, vamos concluir, faz um ano, que disseram, que iriam fazer, o Mirante do Buflo, nem uma subida decente, com brilhas, com a cordinha, para dar a sustentabilidade, das pessoas, que estão subindo, com um ponto de água, um espaço coberto, para as pessoas, que fiquem lá, e apreciem, a cultura, o espaço, que nós temos lá em cima, e nada disso foi feito, quem está vendo, já ouvi, com 40 graus, na semana santa, as pessoas, que subiram lá, a sua peregrinação, tirando foto, nosso município, é belíssimo, nascer do dia lá, infelizmente, lá em cima, daquelas tábuas, correndo o risco de vida, e isso sim, se precisa ser concluído, ou termina, ou tira, se é um acidente, com algumas vai receber, algumas pessoas lá, e esse tipo de projeto, eu não pedi, eu quero um projeto, de tragar renda para o povo, e que o Joaquim Gomes, ele entre na rota do turismo, e vende aqui, a qualidade do turismo, que nós temos aqui, e nosso município, nosso povo, merece isso, também fiz um projeto, da feira do artesanato, até hoje, nunca se concluiu, dinheiro entre a gente, nunca se concluiu, as meninas do artesanato, para aí, tem que alugar em bancas, eles alugam uma banquinha, duas, e perderam, até o incentivo, das meninas da Índia, no período de festa, são proibidas, a colocar o artesanato, que elas produzem, no município, no dia, é uma situação política, elas foram proibidas, disse que em agosto, aí vem o povo de fora, bota um monte de banca, de brinquedo, aí pode, gente, temos que valorizar o nosso povo, e isso aí, eu não vou ser, nunca, onivente, em dizer, que o nosso município não precisa de melhoria, então essa vereadora tem vários projetos aqui, e nunca foi ouvida, mas, que tem, o transporte, para os deficientes, de ademias, de, de ademias, de, lembra aí, que faz tratamento, leucemia, não é isso? De ademias. Sim, porque, era uma dificuldade, para as pessoas, em Itamarca, e aí o deputado, Antônio Guqueira, trouxe esse ano, o povo, carente do ente, do nosso município. Então, gente, são projetos, que nós não podemos nos calar, questão do lixo, na nossa cidade, quantas vezes, nós estamos vendo, as pessoas reclamando, colocando na rede social, que as pessoas estão colocando, lixo em locais indevidos, mas, o lixo passa, mas, até que ele passe, está na porta, lá sim, o recipiente, para ser colocado no lixo. E isso, nós não podemos nos calar e pedir, peço mais uma vez, porque eu fui pedindo, projeto meu, dessa variadora aqui, recipiente, para que as pessoas, possam colocar o seu lixo, os degéteros, para não ficar na rua, céu aberto. Essas coisas, gente, não é seu posição, mas essas coisas, é ter saúde, é prevenção, de vidas da população, e nós não podemos nos calar, para ser bonzinho, para ser a favor do prefeito, não, nós precisamos pedir, o que é certo, e nós temos recursos suficientes para isso, nosso município, não é tão carinho para ficar assim, não, já se passaram, já estão, que não entrou. E lembrando, mais uma vez, agora eu vou fazer uma indicação, as duas ruedas, quando se chove, não está suportando, aqui de frente, a caixa econômica, cada chupada que dá falta, a água entra dentro da caixa, entra nas casas vizinhas, hoje, quando eu cheguei, a água tinha entrada também, na casa do vecinho, meu gênero, o rapaz da caixa, disse, olha, mas você não fez tanta água, que entrou novamente, dentro da caixa, e eu, já constatei, que não é uma vez só, são várias vezes, e toda vez que chove, gostei para ele, eles fizeram uma ramba, nessa ramba, colocaram um ano de 100, e não está dando suporte, a água que está descendo, pedi para ele tirar, e ele não foi lá, então, eu vou deixar aqui, mais uma vez, que essa indicação, que o senhor, chefe de administração, vá lá, e procure resolver esse problema, porque a moça da caixa, por dentro, você deu uma parte, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria, pelo tamanho, da importância, que a senhora, atrás dessa situação, a senhora, sabe por que não resolve? Por que ali, não mora, o prefeito, por que ali, não mora, o chefe de setor, e dessa forma, sabe por que acontece isso? Para nos penalizar, que nós, vereadores, que temos a função, de fiscalizar, como a senhora está fazendo, que é função do vereador, ainda vai dizer, ainda vai dizer, se é discurso do contra, e se é o discurso do contra, mas se fosse, na porta de qualquer um, eu duvidava, que eu já teria, tudo isso mesmo, então, eu queria, parabenizar a senhora, também, pela questão, do lixo, é uma vergonha, porque, o lixo que está acontecendo, até coleta, que não se discute, passem ali agora, na ponta da casal, e vão lá ver, vai lá agora, no alto da cacimba, e vão lá ver, então, assim, são coisas, que, nós não podemos, fechar os olhos, então, parabenizo a senhora. Obrigada. Então, a gerente da caixa, já pediu, já mandou, um requerimento, pedindo para resolver, aquele problema, lá na frente da caixa, então, mês passado, deu uma chegada, muito forte, e quando eu, quando eu cheguei, da usina, que nós já estávamos lá, no evento, com as meninas, do artesanato, a água tinha entrado na caixa, e tinha entrado, lá também, na casa do Betinho, onde eu estou, por enquanto, entrou, por todo, um pau de água, limpamos, no outro dia, na segunda-feira, novamente, eu estava, eu fui para a rua, viu gente, eu fui tomar banho, tirando o lixo, que estava na rua, fechando as boeiras, tirei o lixo, a água entrou novamente, a caixa, quem estava na caixa, teve que entrar para a parte alta, porque a água tomou conta também, e a gerente já mandou um requerimento para a prefeitura, e não apareceu ninguém, para resolver, e ontem novamente, esse mesmo problema, então assim, se a prefeitura não for lá, para avanciar, nós vamos tomar providência, pode ter certeza, que essa vereadora, não gosta de estar pedindo muito não, quando o bote se faça também, então assim gente, esse é mais um, requerimento que eu peço, que faça, outra coisa gente, eu não sei se você está sabendo aqui, do lado da ação social, tem um buraco enorme, que esse buraco, ele há muito tempo está ali, e não foi resolvido, ao lado dessa, onde é a ação social, então precisa-se também resolver, os carros passam, pequenos, que estão engaixados, já ouvi várias reclamações, que eu acredito, que a administração tem que ver, que não pode continuar, outro boteiro, o seu aperto, aperto, e um buraco muito grande, para o lado do conselho tutelar, eu peço ao Cícero, que peça ao chefe Sabino, ao secretário Daniel, que procurem ver essa situação, que as pessoas cobram, e quando nós cobramos gente, é porque é o nosso trabalho, quem quiser chamar de contra, pode chamar, eu serei contra, com o maior prazer, e hoje eu tenho o maior prazer, dizer que eu estou do PDT, meu trabalho continua assim, em defesa do melhor, para o nosso município, e nosso município, está na rota do crescimento, não do atraso, então eu conto com todos vocês, para fazer o joaquim, vamos diferentes sim, com pessoas, que querem o melhor, para o nosso município, não importa aqui, a bandeira aldeia, o importante, que vocês analisem, vejam, quem realmente, trabalha para o povo, e não para a meia dúzia de gente, e não para prefeito, que só pensa nele, na família dele, esse é meu, minha fala de hoje, hoje, agradeço a Deus, e pode ter certeza, que essa amiga vereadora, não vai parar de trabalhar, pelo povo de Joaquim Gomes, muito obrigada. Eu digo, minhas amigas, vereadores, quem está assistindo a ele, eu sempre, às vezes eu digo, pessoal, quando alguém me pergunta, alguma coisa, e eu digo, sempre assim, eu falar que estou melhor, alguém me entende, alguém não me entende, um me entende, outro não entende, mas, hoje mesmo, agora, eu não podia também, ficar calado, até porque, se alguém, se alguém, pensar, e dizer assim, o velho, o velho, o velho está morto na polêmica, está acabado na polêmica, está as pesquisas aí, para vocês verem, se eu estou, está as pesquisas aí, para mostrar, agora, agora, eu deixo, para cada um, me avaliar, estou, recebendo, várias ligações, de amigo meu, e amigas, que vão ter em mim, e dizendo o seguinte, eu acho, que o senhor, vai fazer muita falta, do mercado da clínica, que é 20 anos, aqui, vai completar, dia 1º de janeiro, 20 anos, sem problema, com ninguém, nem funcionário, nem prefeito, meus amigos vereadores, com os amigos também, quem é amigo, quem votou em mim, e quem não votou, agora, só não posso ser amigo, daquele que não me respeitava, aí, peraí, não vou querer briga com ninguém, mas vou dizer o quê? Toca a minha vida, que eu toco a tua. Então, o meu exemplo político, para ir, eu, 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 eu não ia ficar calado, até porque, talvez, até que dessa, alguém me fosse dizer assim, o vereador, nem sequer falou, o corpo, eu, 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 o tempo inteiro, se, hoje, ou amanhã, eu não, não pensar mais em sair candidato, ou querer sair da política, eu saio, não é porque o povo, não é me expulsando, não, eu saio porque, é, o prato grego, 75 anos, marca a pasta, e muitas coisas, e a gente tem que ver, até onde pode, aonde dá para chegar, e já está chegando, o tempo inteiro, muita gente, até que, já ouviu, o tempo de dizer, mas o povo velho, mas nada não, vamos botar novo, mas vamos ver se o novo, tem a cabeça do velho, né, mas, parabéns para todo mundo, e esse, é o que eu queria, esclarecer a todo mundo, muito obrigado, presidente. bom dia a todos, presentes, bom dia a mesa, em nome do presidente, Edinaldo, bom dia a todos, outros vereadores, que se encontram, e a todos, que estão aqui, que estão assistindo, tanto os que nos assistem, presencialmente, como também, aqueles que nos assistem, pelas redes sociais, bom, hoje, eu quero agradecer a Deus, por mais um momento, né, por estarmos nessa Câmara, em debates, realmente, a favor do povo, é isso que as pessoas, precisam levantar, é a bandeira das pessoas, é a bandeira do povo, de Joaquim Gomes, é a bandeira de pessoas, que lutam, pelo que querem, lutam por igualdade, e lutam, pela sociedade mais justa, hoje, eu quero parabenizar, em primeira mão, a aluna Fernanda, que se encontra aqui, presente, que teve, esse ato de coragem, onde muitos, não têm, de vir aqui, nesse público, e falar o que, realmente, vem acontecendo, com os alunos, não só da São José, mas de várias outras escolas, porque essa reclamação, pessoal, ela é geral, é uma reclamação, de todos os alunos, de todas as escolas, dos pais, e dos professores, agradeço ao presidente, e à mesa, por ter permitido, que a aluna Fernanda, viesse aqui, expor, realmente, o que está acontecendo, Fernanda, você falou aqui, que não entende, o que é politicagem, você ainda é uma criança, realmente, para entender, mas politicagem, Fernanda, é aquela pessoa, que ela faz política, por fazer, é aquela pessoa, que não quer o bem coletivo, que não faz, não luta, pela sociedade justa, essa pessoa, faz politicagem, não você, quando você, quando você, quis fazer, esse abaixo-assinado, na sua escola, representando, os alunos, da sua sala, é porque você, é uma criança, idealizadora, eu vendo você, falar aqui, Fernanda, eu lembrei, muito, quando eu era jovenzinha, lá, já teve um bom tempo, que eu era assim, sonhadora, que eu corro atrás, que eu vou atrás, que eu busco, que eu não me prendo, a pormenores, eu não me prendo, se alguém quiser, dar batendo comigo, eu vou derrater, se alguém quiser, ir de frente comigo, eu vou de frente, porque eu luto, pelo que é justo, e eu vi isso em você, hoje, quando você chegou aqui, que você começou a falar, você luta por justiça, você luta, por igualdade, por uma sociedade melhor, e parabéns a você, por essa atitude, que mais alunos, iguais a você, tenham essa mesma coragem, que mais pessoas da sociedade, tenham essa coragem, que venham aqui, que peçam a permissão ao presidente, que peçam a permissão à mesa, que venham expor, o que está acontecendo, isso é muito importante, seus questionamentos, já foram feitos, várias vezes, aqui nessa cama, já tenho várias indicações aqui, pedindo esse ar-condicionado, mas, infelizmente, até o presente momento, como todos os outros, todas as outras indicações, todos os outros requerimentos, nunca houve resposta pela gestão, porque, infelizmente, nós temos uma gestão, que, eu creio, que acha que o vereador, não tem expressão, que acha que o vereador, não tem o direito, de perguntar, de requerer, reivindicar, e receber, pelo menos, a resposta, para que seja passada, para a sociedade, verdade, é assim, que, pelo menos, eu, como vereadora, fui tratada, esses quatro anos, fui tratada, dessa forma, porque sempre, lutei pelas pessoas, porque sempre, procurei, o bem-estar, das pessoas, porque sempre, fiscalizei, o município, e vou, continuar, fiscalizando, porque, agora, eu faço, como a vereadora, Márcia falou, quando eu fui eleita, eu fui eleita pelo povo, fui eleita para trabalhar, pelo povo, e o que for, de necessário, fazer, pelo povo de Joaquim Gomes, eu vou, continuar fazendo, ninguém, vai me impedir, de fazer, ninguém, vai colocar, regras, em mim, não, que atrapalhe, para mim, trabalhar, pelo povo de Joaquim Gomes, pela sociedade, de Joaquim Gomes, pela sociedade, igualitária, para todos, é nítido, como o nosso município, vive em sofrimento, você anda aqui, nessas periferias, e você vê, as barreiras, arriando no tempo da chuva, não tem muro de contenção, o lixo é na cidade, o lixo na usina, as estradas do mesmo jeito, medicações que faltam, exames que ninguém consegue fazer, nada, é feito, em Joaquim Gomes, tem muita coisa, ser feita por essa sociedade, tem as escolas, precisando de reformas, eu tenho áudios aqui, de professores, de alunos, tem um aluno, Samuel, que eu achei tão interessante, que ele manda um áudio para mim, ele diz assim, tia, meu cérebro está assando, é muito quente, a gente não consegue pensar, a gente não consegue raciocinar, quando é 10 horas da manhã, tia, dá vontade de ir embora, a gente não consegue terminar a aula, e convidou aos vereadores, para passar um dia na escola com você, para aqueles que têm, você falou, eu achei até bonito, quando você falou, aqueles que tiverem, responsabilidade com a educação, acho que foi mais ou menos isso, eu convido para que passe o dia comigo, porque você fala que passa 202 dias, naquele calor, e realmente Fernanda, olha como está geladinho, não é pessoal aqui dentro, olha como é bom a gente falar, na forma que a gente está aqui falando, enquanto ela provavelmente, deve estar com a sala aí, com mais de 30 alunos, 50? Com a faixa de 50 alunos, aí vocês imaginem, uma sala pequena, com 50 alunos, onde no máximo deve ter, um ou dois ventiladores, então, quando a gente quer, uma sociedade mais justa, uma educação mais justa, porque eu sempre falo, que a educação é a base de tudo, sempre vai ser, lugar onde não existe educação, não existe uma alfabetização adequada, não vai existir futuro, o futuro vem da educação, eu fico vendo os alunos hoje, quando eu converso com o pessoal do Mário Gomes, o pessoal me dizer, que pretende ir embora, você conversar com os adolescentes aqui, em Joaquim Gomes, de 18 anos para cima, é a mesma história, todo mundo pretende terminar o mundo um ano, e ir embora, porque eu tenho um irmão em Goiás, porque eu tenho um irmão em Mato Grosso, eu tenho um irmão no Maranhão, é a mesma história, e o que é que eles falam? Não tenho oportunidade, Joaquim Gomes é terra sem oportunidade, mas por que sem oportunidade? Se a gente tem uma agricultura tão vasta, onde poderia haver mais investimento, onde a gente tem cachoeiras belíssimas, que poderiam haver o investimento, onde a gente tem um cocau aí, que tem uma cultura riquíssima, onde poderia ter mais investimento, e por que não desenvolver o turismo na nossa cidade, para que abram-se as portas de emprego, e por que fechar as oportunidades para os adolescentes, e por que não permitir, que eles possam sonhar em ficar dentro do seu município, então é necessário que se reveja os conceitos, e que se priorize e valorize o povo de Joaquim Gomes, o povo clama por valorização, a zona rural clama por valorização, a usina grisa clama por valorização, Joaquim Gomes clama por valorização, como é que nós temos aqui, acho que é quase um mês, que foi pedido, acho que mais de um mês, foi pedido o plano de carros e carreiras, de agentes de enemias, e agentes de saúde, na verdade já tem dois anos, eles voltaram com esse pedido agora, e até o presente momento não teve uma reunião, não se teve um diálogo, não se chega ao plano, não se dá resposta, as pessoas que realmente trabalham, e fazem desenvolver o nosso município, isso se chama falta de comprometimento, o ano passado eu coloquei aqui nessa câmara, a utilidade pública do municipal do Instituto Caminhando e Dançando, que vem aí, e traz dignidade e respeito às pessoas, e até o presente momento não chegou também nenhuma resposta, eu já consegui a estadual, e a municipal não sai, é incrível, aí sim, Fernando, é a politicagem, é incrível como aí a politicagem impera, e predomina, ao ponto de não promulgar, ao ponto de não sancionar a utilidade pública, municipal do Instituto Caminhando e Dançando, aí sim existe a politicagem, porque eu pedi isso em dezembro, nós estamos entrando para o mês de abril, e até o presente momento nada, eu peço até, presidente, que se o senhor puder promulgar, eu não sei quais são os trânsitos que podem ser feitos, que seja feito, porque não existe essa politicagem, onde o Instituto que vem realmente trabalhando pelas pessoas, não possa obter esse título de utilidade pública municipal, aí sim se faz uma politicagem, porque não está dando a César com o que é de César, assim como se faz a politicagem, quando não respeitam dois vereadores apenas, como o vereador Amilson falou, e o presidente de Nalto falou, apenas porque decidiram ficar nos republicanos, não se respeita a democracia, não se exige, as pessoas são perseguidas, assim como o supermercado favorito, preferido, está sendo perseguido, através de algo que eu tenho aqui, onde fala que as pessoas não podem, que compram, não podem comprar lá, que são os contratados, gente, isso não existe, o poder de escolha, é do povo, eles que trabalham, eles que recebem o seu dinheiro, então eles têm que comprar onde eles quiserem, a mesma forma os dois vereadores, se resolveram ir para os republicanos, é democrático, só uma, a gente não escolheu o republicano, ele que pediu para a gente ir para os republicanos, depois que a gente deu a palavra, que a gente deu a palavra deputado, ele esvaziou o republicano, deixou o sol na joia, e o Léo do Cocal no republicano, então ele queria que a gente saísse da republicana, a gente disse que não saísse, nem saísse, não saísse, nem vou sair nunca, enquanto o deputado tiver a palavra dele comigo que ele disse, eu vou ficar me republicano, então, eu até, eu até saí de manhã com essa coisinha, eu, a minha sobrinha, ela me ligou de manhã preocupado, e eu saí com uma cobra, de morrer, mas eu perguntei, ela não é uma cobra da dente, mas eu vou, de qualquer forma, eu vou, eu vou colocar esse pijetinho aqui, para me proteger do máximo, e por aí, é isso aí, então, o que torna ainda a história pior, né, porque eu achei, que vocês tinham, por fim, decidido ir para o republicano, mas aí, a história, ainda é, 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 pior do que o que eu imaginava, vereadora, eu pedi uma parte também, senhoria, o que o presidente traz, é o que os vereadores, que estavam na reunião, e eu disse aqui, em momento nenhum, a gente pediu, para ficar em republicano, ele sentou numa mesa, disse assim, olha, eu não estou mais com o deputado, eu prefiro que vocês fiquem com o republicano, e aí, a Nilce, eu confio em você, foi assim a palavra, e respeito a você, eu quero que você fique, como o presidente do republicano, e foi montado ali, duas chapas, duas chapas, foram feitas, na sexta-feira à noite, por ocasião do destino, que eu acredito muito, que tudo era o tempo de Deus, e era o estado de Deus, tinha que ser assim, era paciência, recebam a ligação, do Léo Ferriado, que disse que, o prefeito, esvaziou o republicano, e disse que vocês, tomassem uma posição, uma posição, que posição, uma posição, que eu disse, eu vou mandar o meu nome, para o D.I.E., posso mandar para o D.I.E., foi difícil, faça, está tudo garantido, é de, não, pode falar para o deputado, está tudo certo, Léo, está tudo certo, e de repente, o carro guardado, eu sei o que é, o que acontece, todos sabem o que é, o que acontece, a senhora está passando, pelo processo, nós estamos passando, por um processo, o processo, ele é árduo, o processo, ele é árduo, mas eu confesso, a senhora, o ferro, ele só se torna resistente, após o calor, ele tem que ser forjado, e esse processo, nos fortaleceu muito, a amizade, minha, do Evinado, que já tínhamos, mas que ninguém acreditava, mas os propósitos, da vida, e de Deus, ninguém nunca vai explicar, então nós, consolidamos, essa amizade, consolidamos, a nossa palavra, porque, dizem que na política, não existe palavra, dizem por aí, dizem, eu não acredito nisso, e respeito, quem tem dela, faz dela o que quiser, agora, eu escutar, eu escutar, de uma pessoa, que estava na reunião, de dizer, que eu e o Edinaldo, que foi um ingrato, com o prefeito, tenha paciência, paciência, meu irmão, quem foi ingrato, aqui, sabe por quê? Aquele que faz, é botar a culpa, do que não fez, e essa narrativa, vão criar ela, até a eleição, que o culpado, somos nós, mas vamos em frente, vamos em frente, presidente, nada como um dia, pois, nada como um dia, pois, só para agradecer, mais uma coisa, outra situação, que também, chateou, é que, enquanto a gente, estava no republicano, o Léo, optou também, por ficar, e o próprio Elias, eu até, tenho uma admiração, pelo dia, mas o próprio Elias, começou a ligar para o Léo, para tentar tirar o Léo, deixar a gente, ele mais fragilizado, no republicano, o que que acontece? eu fiquei assim, indignado, um pouco indignado, com o Elias, que eu tenho até, doutor dele, que está também, vivendo um momento difícil, porque, ele só pode dar um passo, se o prefeito autorizar, eu até, coloco um apelido, de Léo José, que tem que andar, nos braços, do prefeito, para poder ver, se as coisas, o caminho, mas enfim, é isso aí. Então, eu parabenizo a vocês dois, porque eu não, eu não tinha entendido ao certo, como tinha sido, mas eu parabenizo vocês, por terem contido a palavra, ao deputado, a parte da pessoa, como a entrevista de vocês, se eu tivesse o meu próprio milagre, eu creio que eu estaria, no mesmo quarto, pelo fato, de manter a palavra, pelo qual, eu estou aqui, do lado da Rita, e vindo ao posto, não decidiu, e todo mundo dizia, que eu votava, e eu digo a vocês, que podem contar comigo, para dar suporte a vocês, desde o que for possível, só as minhas palavras. Eu parabenizo a vocês, como eu estava, terminando a fala, pela palavra dada, e a palavra cumprida, e por não ter voltado atrás, com o deputado de vocês, até porque todos sabem, que o deputado, ele trabalhou, esses sete anos e meio, pela cidade, então, essa questão de dizer, que não existe palavra na política, não deve ser dita, e daria a prova, que vocês, estão cumprindo, amigos, eu sei que tem uma amizade, muito grande, é o deputado, que a gente até já, tinha conversado sobre isso, algumas vezes, e pela sua consideração, e palavra, ao seu deputado. Eu venho também, noticiar aqui, com imensa tristeza, eu não poderia deixar, de dar essa notícia, porque, é uma pessoa do grupo, é uma pessoa, amiga, é o nosso pré-candidato, era a do, é, Gaguinho, onde, recebemos a triste notícia, do falecimento, do irmão dele, agora pela manhã, uma, uma tragédia, o Edmilson, que é conhecido como Neném, que bota a banca, que infelizmente, estava vindo do cocal, e sofreu um acidente, se eu não me engano, eu ainda não sei, é o certo, porque, é, aconteceu agora há pouco, o Gaguinho está no hospital, eu estou indo até, vou terminar a reunião, para ir para lá, e se eu não me engano, e mais um animal solto, na rua, e o rapazinha de moto, se eu não me engano, bateu no cavalo, e acabou, falecendo, então, um momento muito triste, para a família, né, que Deus o tenha, é, e que conforte o coração da família, dos familiares, né, que é um rapaz jovem, e que veio a falecer, de uma forma, muito triste, de uma forma brutal, né, foi ceifada a vida, através de um acidente, mas, desde já, agradeço a todos os presentes, hoje, eu creio que foi um dia, muito importante, para essa Câmara, um dia de debates, é sempre muito bom, quando existem debates, quando existem falas, quando todos os vereadores, vêm aqui, e realmente, reivindicam, o direito do povo, reivindicam, o direito da sociedade, então, eu muito obrigada a todos. Da ponte da fazenda Brasil, que foi identificada, pelas caídas, pelas chuvas caídas, de Maranhão. Indico a, a indicação do, 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 da fazenda Pé-de-Sea, que foi identificada, pela chuva, eu espero, vereador Cis, que o senhor consiga, porque essa indicação, e o vereador Guéry, eu acho que tem mais 30 dela, vereador, você também tem, a vereadora Cícera Márcia Gerardo da Silva, para um projeto de lei de número 6, de 2024, que denomina a rua Ana Maria Fragoso Peixoto, a rua paralela à avenida Doutor Ibigato Falcão, localizada no conjunto habitacional João Batista da Hora, e da outras providências. Vai para a comissão, vereador? E justiça, para que possa fazer o parecer, e na próxima sessão, a gente vai fazer o parecer. Ao excelentíssimo senhor presidente, do Poder Legislativo do município de Joaquimão, de Estrada da Rua, Ednaldo Antônio, Sr. Ednaldo Antônio, brasileiro, casado, vereador, com assento dessa Casa Legislativa, vem com o fluxo, que estabelece a lei orgânica, municipal e o regramento do regimento interno, requer dos termos, combinado com os termos do regimento interno, que seja colocado a apreciação e votação das contas do Poder Legislativo, do Poder Executivo, relativo ao exercício 2017 e 2018. O requerimento número 3, de 2024, de autoria do vereador Ednaldo, requer ouvir o plenário da forma regimental, no sentido de que seja solicitada informação ao Instituto Social de Desenvolvimento Aliança, quanto à regularidade dos repassos das contribuições previdenciárias, concedentes aos funcionários contratados por essa instituição, em razão de notícias, que chegam a esta Casa Legislativa, quanto à permanência e ausência dos referidos repassos. O projeto de lei de número 5, de 2002, de autoria do vereador Ednaldo, que institui normas a serem aplicadas aos treinos, fund-trunks, com treinos, possivelhar em município de Joaquim Gomes, e da outra providência. Esse projeto já foi vindo a essa Casa, se encontra com os pareceres jurídicos todos favoráveis, e o presidente irá colocar em votação. Temos aqui, seu presidente, também, eu vou explicar aqui a vereadora Rita, que trata de um assunto de solicitação de cópia integral do processo licitatório, tomada de preço no 01-2022 em anexo, e a solicitação de cópia integral, o processo licitatório ao contrato do 01-77-2023, que trata, salvo que engano, da cesta básica. Essa solicitação da senhora será encaminhada à Prefeitura, e depois de o devido processo, nós iremos trazer para a pauta dessa Carta. Temos o projeto de lei número 05, do dia de 2024, de minha autoria, e institui novas a serem aplicadas redes, produtos, containers, possibilidades de um município de jovens no estado das propriedades. É um dos grupos, porque eu já fui realizado para esse vídeo, e as comissões já deram o respectivo para ser favorável. Então, para que esse processo, o projeto de repente, está em álcool, vai entrar em votação, e discussão. Não, não é uma discussão, não é uma discussão, não é uma discussão. Eu queria, senhor presidente, discutir a matéria no sentido da importância que é que se faz para se regularizar os plant-trunks, os espaços públicos do município, porque ele é muito interessante para que possa ser regularizado, para que não aconteça o que está acontecendo. O rapaz passou sete anos ali, sete anos, passaram os quatro anos, ali de lá do mercado público, com o seu fã de transzinho, querendo ganhar o povo de cada dia, mas simplesmente foi tomada a decisão de que ele não pode mais ficar ali, porque ele tem uma opinião política diferente da gestão atual. Então, que se fique regularizado, fique regulamentado, e que o próximo prefeito, não tome essa arquivanha de querer usar o espaço público para ganhar o voto. Então, faço isso e digo isso, senhor presidente, pois o senhor, como sempre, vem mostrando o quanto é democrático e republicano em suas atitudes, um projeto de lei que traz a segurança para aqueles que não têm a segurança, que é regulamentar de fato os espaços públicos da nossa cidade. Paralelizar a nossa senhoria e desde já voto sim nesse projeto. Obrigado, vereador. O senhor já falou tudo aí, eu vou até nove anos que eu discuti, o projeto de lei número 05, 4, 2024, entre votações, que é aprovado, permaneça com a cidade, tem uma prova que você não se fecha. aprovado unanimidade nos presentes. Temos a indicação número 12, 4, 2024, que vai reduzir o seu companheiro que pede ao executivo a construção de uma fonte da fazenda Pé de Sérgio que foi afetada pela chuva. Entre discussões, está uma palavra para os exercícios. Sr. Presidente, Sr. Presidente, a questão dessa cobrança dessa poeira, dessa reconstrução da fazenda Brasil é uma ponte que dá acesso da fazenda Brasil a auxílio da crise. Eu estive lá no local, vi a necessidade lá e trouxe a indicação dessa casa. Quero falar aqui ao vereador Amilson. Eu não tinha informação que o vereador Guedes já tinha feito 30 vezes, mas o trabalho que eu trago a essa casa toda quarta-feira é um trabalho que vem a benefício à sociedade e joga em outros. Então, está aí a indicação. Também vou falar da indicação lá da Pé de Sérgio, também de Vila do Local, que fica de necessidade. A chuva acho que não é ponto de São Boeiras que dá um acesso, uma passagem para os agricultores das regiões, transporte, petréfes e animais daquela região. Então, conforme a minha persistência, também tem algo que a gente não consegue ser atendido, mas o trabalho é trazer o benefício aqui a sua casa para que seja aprovada e a persistência fazendo a melhor vida para a população de Vila Pontos. Essa situação também da conta que está fazendo no Brasil, eu já pedi e eu mesmo cobrei e pedi ao prefeito pessoalmente, ele disse que não era obrigação dele não fazer aquela conta, se quisesse fazer ela é o que o prefeito de São Luís conhece fazer. Essa foi a resposta que ele me deu quando procurei ele referendo a conta no Brasil. Obrigado, vereador, mas eu não quero discutir. Já que o vereador já discutiu ambas indicações, eu vou colocar as duas em votação, a indicação número 11 e a indicação número 12. Quem votar permanece a comunidade, quem votar contra se manifeste, provado nas unidades presentes. Temos agora aqui o requerimento também de meia do Rio e de acordo com o que estabelece a lei orgânica municipal, exigimento interno, requerendido da lei orçamentária municipal e o final da RI que seja aprovada em apreciação e votação às contas do Poder Executivo e Relacionamento e Exército Financeiro de 2017-2012. Alguém quer discutir? Não, alguém tem que discutir ou o presidente tem que ir mesmo em votação. Quem atua lá permanece a candidatura. aqui na próxima estrecha. Aprovado na unidade presente.